Fala, soliciados em perfumes. Galera, é o seguinte, fomos para as ruas de São Paulo, tá? Fazer comparações aqui. Um perfume mega famoso, super conhecido da comunidade, tá? Que é o Salvage Elixir, tá? Que custa mil reais um frasso de 60 ml. Se você pegar um frasco desse aqui de 100 ml, é quase 1.400 a 1.500 reais, tá? E fizemos comparações, uma batalha aqui com o perfume da empresa Mirror, tá? Que é em parceria eu com o perfumista. É um perfume também sedutor, intenso. Os dois são muito sedutor e intenso, tá? Então, fizemos testes a cegas, não mostramos um frasco para nenhuma das pessoas que experimentaram e deram suas notas, sua avaliação, tá? A fitinha A no vídeo vai ser do Salvage Elixir e a fitinha B vai ser do Aventure, da Casa Miro. Fica com o vídeo, espero que você goste desse tipo de conteúdo, porque é um tipo de conteúdo que eu gostaria de assistir muito aqui pelo YouTube, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal, veja se o sininho está ativo, vai vir muito conteúdo do tipo aqui agora no canal, tá? E deixa ativo o sininho para você ser sempre notificado. Só para deixar claro também, para avisar vocês que não tem maracucáia nem nada do tipo, também invertemos ali no vídeo a ordem das fitas, tá? Então, um vídeo bem fidedinho. Fica com o vídeo agora, espero que você goste. Fala, galera, viçado em perfumes. Hoje vamos comparar aqui o Salvage Elixir com o perfume exclusivo nosso aqui, tá? Que é o Adventure. Vamos ver a opinião da galera, qual a galera vai preferir, tá bom? Vai ser as cegas totalmente, não vou mostrar frascos nem nada. Um é o Salvage Elixir e o outro é o Adventure. Bora lá conversar com a galera. Bom, vamos lá então. Vou passar a primeira opção aqui. Um é R$1.000, um dos perfumes é R$1.000, o outro é R$150 apenas. Vê qual dos dois você prefere aí. Se é a opção A ou se é a opção B. Sente os dois aí. O A, você acha ele mais agradável? Você acha ele mais intenso e tudo mais? Agrada mais você. A opção A. Perfeito. Vamos nos perfumes sedutores, né? Um custa aí R$1.000, o outro custa R$150, mas vai ser teste a cegas, tá bom? Sim. Ó, experimenta o primeiro aqui. Primeira a fitinha. Essa é a primeira, a primeira opção. Mostra pra ela também, pode ir. Agora tu já quer, né? Essa é a segunda opção. Esse aqui é forte e esse é bem suave, né? O segundo é mais suave. É, esse é forte, mas os dois são gostosos. Os dois são gostosos. Ó, os dois são bons. Mas qual é a opinião de vocês, vocês preferiram? O primeiro ou o segundo? Os dois. Os dois muito bom. Eu gostava com os dois. Os dois muito bom. Bom. Mas não tem nenhuma preferência? Ou dá empate aí? Eu ficava com os dois, com forte e com... Mas pra mim comprar, eu comprava os dois. Gostou dos dois. Eu gostei dos dois. Porque um é mil reais e o outro aí é em torno de cento e cinquenta reais. Mais forte. É, isso que vai na esquerda do sapete. Como é? Mais forte. A primeira opção. Certo. Bem forte. Mas você sente algum mais sensual, mais gostoso? Vocês gostariam de sentir no homem? É um perfume masculino. São dois perfumes masculinos. Então, esse forte, esse forte aqui, se for pro homem, ele é bom. Ele é uma delícia. Certo. Mas eu também usaria, né? Você usaria também? Você acha que já ia pra usar? Esse aqui eu já acho que eu avizinho, entendeu? Eu trabalho de manhã, eu já ia usar ele assim. Mais fácil pra usar pra trabalhar e tudo mais. Pra trabalhar, eu ia incomodar o pessoal falando. Nossa, que cheiro forte. Perfume mais com assinatura. Isso. Isso. O segundo tá mais sensual, digamos assim. O segundo tá mais sensual. Como você pediu. O segundo você achou mais sensual. Aham. Mas entendi. Então, o segundo acaba sendo mais fácil de utilizar, então, como assinatura, mais sensual. Perfeito. É isso mesmo. Obrigado pela opinião de vocês, viu? Obrigado. Tudo de bom, tá? Vou passar a primeira opção A pra vocês, tá? Sentem aí a primeira opção A. Podem dar opinião. São perfumes considerados sedutores, tá? Um custa mil reais, o outro apenas cento e cinquenta reais. Essa é a opção A. Vou mostrar a opção B agora. Sentem aí. E aí, o que vocês acham? A primeira opção ou a segunda? A primeira. A primeira é mais agradável. Por que é mais agradável? Os dois são gostosos, mas o A chamou a atenção o A. Os dois são bons, mas o A chamou mais atenção. Legal. As duas concordam, então, na primeira opção? Perfeito. Obrigado pela opinião de vocês, viu? Bom, vamos lá. Então, vou mostrar aqui a opção B primeiro, tá? Sente aí. E agora a opção A. Qual que te agrada mais? Essa é a opção B ou a opção A? Essa é a opção A e essa é a opção B. Sente novamente. Vou tirar essa aqui. A opção B. É. Segundo. Tem algum motivo que você gostou mais dele? Não. O A você não gostou tanto dele. O B você achou ele melhor? É mais enjoado. Mais enjoado. Tá. O B, então, o segundo é melhor. Mais agradável. Tá bom, então. Obrigado pela sua opinião, viu? Tá. Então, vou te mostrar aqui a opção B. Sente aí ele aí. Veio o que você acha. Bom, né? A opção A agora. Vamos ver a sua opinião. O primeiro. O B é melhor. A primeira opção. Legal. Pra mim é. Pra mim. Mas por quê? O que você acha ele mais melhor? Eu gostei mais que é mais sensível. Mais suave. Mais suave. Entra melhor no nariz. Te agradou mais. Foi. Mas vou ter mais bom. Sim, legal. Obrigado pela sua opinião, tá? Olha, meus amigos, para ser bem honestos, bem sincero pra vocês, como eu sempre sou nos meus vídeos aqui no YouTube, pra mim, essa guerra de batalha de perfumes deu em empate. Por mais que no vídeo o Aventure One tá com 4 votos e o Savage Lickshir com 3, mas na minha opinião tá empatado porque teve uma mulher no vídeo ali que ela gostou muito dos dois e ela ficou meio que na dúvida de votar em um perfume. Então, pra mim, deu em empate. Vou ser bem honesto pra vocês. Só que veja só que interessante esse ponto de vista. Esse perfume aqui, que é o Savage Lickshir, era da casa Dior, mega conhecido de uma casa francesa no mundo, tá? E esse aqui é um perfume da casa Mirro, super desconhecido, poucas pessoas conhecem, tá? E esse perfume empatou com o Savage Lickshir de um perfume que custa mil reais e este custa apenas cento e cinquenta reais. Olha que incrível. porque muitas das pessoas, muitas das vezes, analisam o que? Frasco, a casa, se é perfume importado, não sei o que. Nós fizemos testes, literalmente, às cegas, nas ruas e deu um empate, tá? Este perfume aqui é apenas cento e cinquenta reais, Aventer Run, perfume também muito sedutor, quente, é muito intenso, recomendo muito para vocês, se vocês quiserem estar conhecendo, tá? Vou deixar o link para a compra aqui na descrição desse vídeo, é só me chamar pelo WhatsApp e faço a venda para vocês, consigo desconto no frete para vocês também, tranquilo, tá? Eu fiquei surpreso com o resultado porque confesso que eu achei que talvez o Salvagem Lixia iria ganhar, porque eu amo os dois perfumes aqui, o Salvagem Lixia é muito querido meu também, mas foi muito legal a interação com o público nas ruas e eu pretendo trazer mais conteúdos do mesmo aqui para o canal, tá bom? Então, mais uma vez, se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like, veja o seu sininho e está ativo e agora a gente vai fazer muito conteúdo desse tipo por aqui, tá bom? Fico por aqui, até a próxima!